Olá, professor! Fiz ver com vocês hoje com a minha mãe! Olá, galerinha! E hoje a gente vai escapar do dentista Alfredo! Galerinha, a gente vai ter que escapar desse dentista. Alfredo! Falaram pra gente que ele era bom, então a gente veio no consultório dele fazer uma análise aqui, gente, no nosso dente. E vamos ver o que o Alfredo vai fazer. Que a gente comeu muito doce. Exatamente. O quê? Não acredito. Comemos muito doce, deu cara e a gente veio aqui resolver. Vamos ver se o Alfredo vai resolver, né, Sofia? Alfredo! Oi, Alfredo! Alfredo! Meu filho! Olha, o paciente ali... Nossa! A gente não tá com uma cara muito boa. Eu tô achando que a gente escolheu errado o dentista. Hum, é mesmo! Esse daí não é o dentista não, gente. Não é o Alfredo, não. Peraí. Olha, tem gente... Dente. Eita, eita! Dente amarelo! Eu tô passada, chocada. É, esse aí tá com cara. Meu Deus, dente cinza! É branco! É cinza! Agora a gente vai... Será que o Alfredo vai correr atrás da gente? Eu sei. Peraí. A gente tem que escapar do consultório dele, né, Sofia? Alfredo! Cara, vamos pular nos dentes. Gente, olha que dente branco, brilhoso ainda. Esse daí tá ok, né, Sofia? Tá limpinho, ó. Tá lindo. Mas, peraí. Se os dentes tá aí... Cadê as pessoas? Ah, não tô, não tô, não tô, não tô, não tô! Ele arrancou... Ui! Ai! Ele arranca o dente das pessoas. Olha ali, ó. Olha que tá ali. Gente, olha só como que é fino isso daí Tem uma pessoa ali Peraí Gente, só a gente Que tá jogando esse jogo É, tá bom Eu acho que é só a gente Coitada de gente Olha ali Tem uma pessoa, Sofia Vamos ver quem é Peraí Rapaz Isso aqui é uma mangueirinha Que vai no dente do cara O que é isso? E a gente vai ter que pular dentro da boca dele Ah, que nojo Na língua Meu Deus A língua A gente tá dentro da boca do cara Agora, ixi gente Todos esses jogos a gente vai descendo Descendo Ó, a gente já tá no estômago Ele comeu, ó Por isso que dá cara, rapaz É mesmo Tu tá comendo muito doce É verdade Banana é doce Banana é saudável É Mas aquelas outras coisas lá Não é não Que é o cachorro quente, né? É Cachorro quente E osso Meu Deus Meu, nossa Esse paciente comeu Tem uma dieta muito estranha, galera Bem louco É as costelas Será? As costelas Não A gente tá no cocô Esquiva de Olha, tem bem no meio Tem bem no meio Quase que você foi pega, Sofia Agora E agora? A gente tá quase saindo Isso é a Karen? Não, é a armadilha Ai É a armadilha 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 é de urso Eu falei Arso Olha a dentadurinha Eita, Sofia Por que que você rolou? Eita A cabeça foi pra mim Eu tava careca Peraí Agora a gente tá passando já Acho que a gente tá quase Agora Laser Gente Gente Laser Ai, mais dentadura Vamos pular aí na dentadura É dentadura de quem? Eu não sei Mas a dentadura Tá com todos os dentes Essa dentadura tá top É Top Quem quiser pegar essa dentadura aí Essa menina é louca Credo Passa isso Não Olha lá O que que você foi fazer? Não Xadrez Xadrez de laser, gente Nada melhor Agora a escovinha Escova de laser Pula na escova Pula E agora? Isso é a Karen Nossa Se for Tá bem preto Esse dente aí Meu Deus Não Vai ter que usar o motorzinho Não Agora que eu percebi É um cano Que viagem é essa, véi? É um cano? É Eu vou na onda da Sofia Eu vou na onda da Sofia aí, gente Eu tava falando errado Chegamos 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 Galerinha Fui E aí E aí Tchau.